Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É assim que você é pra mim, como uma perla que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu acredito em você Eu acredito em você Porque a tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou te encerrer Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Vem para sempre amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estar aqui Quando tudo parecer Sem solução É só Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos sim Se Deus quiser Gente obrigado pela presença de cada um de vocês Obrigado por todo esse carinho maravilhoso Obrigado a toda a população de campo grande Por esse carinho, por essa energia positiva E é sempre muito bom voltar aqui na minha terra, viu? Obrigado de coração a toda a galera que convida nesse evento maravilhoso Obrigado de coração, valeu! Obrigado!